Obrigado. Senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Miguel Alencar, senhor prefeito municipal José Bonifácio, meu querido amigo desembargador José Munho Pinheiro, senhora secretária de Educação, Felicéia da Silveira, doutor André Navega, doutora Ana Karina, querida Vitória Letícia, futura senadora, certamente. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões participando desse lindo projeto. Eu até dei um título próprio aqui para a nossa conversa, que é como fazer diferença para o Brasil e para o mundo. E eu dividi essa apresentação em três partes. Vou falar um pouco de vocês, desse momento da vida e de como levar uma vida boa, depois falar um pouco sobre o mundo e como ser um cidadão global, de falar um pouco sobre... sobre o Brasil, de como ser um cidadão participante. Antes, no entanto, apesar da apresentação muito generosa que fez o meu querido amigo Pinheiro, somos amigos de vida inteira, entramos juntos na faculdade, estudamos juntos, jogamos bola juntos, fizemos as nossas carreiras próximas. Eu gostaria de me apresentar brevemente. Eu sempre me apresento. Meu nome é Luiz Roberto Barroso e eu sou professor de Direito Constitucional. Há mais tempo do que talvez o pai de vocês tenha de idade. E eu gosto de me apresentar porque, há um tempo atrás, eu estava em um restaurante com a minha mulher e veio um garçom até a mesa e disse, eu conheço o senhor de algum lugar. Eu rio timidamente, ele foi, veio, voltou e disse, o senhor é famoso, não é? Eu rio constrangido e tal. Ele voltou uma terceira vez e disse, eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. A hora que eu paguei a conta, eu entreguei o meu cartão de crédito, o prefeito foi até o Caixa, voltou com um ar triunfante e falou, ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro e provavelmente levo uma vida bem mais dura do que o Luiz Roberto, que acompanha o Flamengo pelo Brasil afora. Eu queria me apresentar brevemente e continuar. Eu, de fato, vivi a maior parte da minha vida no Rio, mas eu nasci em Vassouras, que é uma adorável cidade, há duas horas do Rio de Janeiro. Eu passei a minha infância andando a cavalo, prefeito, e jogando bola. Aliás, eu tentei de tudo. Joguei bola no Paralelepípedo, joguei bola na quadra de cimento do Senai, joguei bola no campinho de terra, depois mudei para o Rio, joguei bola na praia, depois joguei na escolinha do Flamengo na grama. Eu só não fui um craque da pelota por absoluta falta de talento, porque eu tentei de tudo que vocês possam imaginar. E essa é uma primeira constatação na vida. Nem todos os sonhos se realizam, porque eu, como todo mundo, queria ter sido jogador de futebol. Nem todos os sonhos se realizam e nenhuma vida completa é feita só de vitórias. Eu acho que essa talvez seja a primeira coisa importante que eu gostaria de dizer a todos vocês. quando eu tinha aí cinco, seis anos, a minha família muda para o Rio de Janeiro, meu pai fez um concurso para o promotor de justiça e nós mudamos para o Rio. E eu direcionei a minha vida, desde muito cedo eu queria ser professor, e eu dediquei a minha vida a me preparar para isso. Depois fiz a faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz os concursos para professor da UERJ, e eu gosto de dizer que eu estou ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu sou um professor. É dentro de sala de aula, é escrevendo, é participando de bancas, que eu verdadeiramente me realizo. E eu queria dizer para vocês, muito sinceramente, eu viajo pelo mundo, eu já falei nos lugares mais diversos que vocês possam imaginar, da ONU a universidades no Brasil e no exterior. E poucos momentos me trazem tanta alegria como verdadeiramente estar aqui para um público diferente e pessoas que vão fazer a diferença no futuro do Brasil. Por isso mesmo eu dei título a essas minhas anotações de como fazer diferença para o Brasil e para o mundo. eu estou no Supremo Tribunal Federal há nove anos, eu sou casado há 28 anos, eu gosto de brincar que difíceis no casamento são os primeiros 30 anos, depois vai engrenando, de modo que estou quase chegando lá, viu, Miguel? E tenho dois filhos, uma menina que é advogada, de 27 anos, um menino de 24 anos. Esse sou eu, e, de fato, o Pinheiro falou uma característica que eu considero importante na vida, que é a de ser uma pessoa absolutamente comum. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi e compartilho com vocês é a minha crença na igualdade absoluta de todas as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, e eu não consigo pensar nenhuma derrota maior para o espírito do que alguém se achar melhor do que os outros. Nós todos somos iguais, cada um cumprindo o seu papel, mas a gente, na vida, a gente está sempre se equilibrando. Viver é andar numa corda bamba. A gente inclina um pouco para um lado, inclina um pouco para o outro, fazendo força para não cair. E não importa se você é famoso, se você é anônimo, se você é estudante, se você é professor, isso vale para todo mundo. A gente está sempre se equilibrando. Às vezes, alguém na plateia pode ter a impressão de que o equilibrista está voando. E não é grande esse problema, porque a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que está se equilibrando. Porque, se ele achar que está voando, ele vai cair. E, na vida real, não tem rede. E, portanto, a gente precisa viver com a humildade de quem sabe que está se equilibrando e que, se bobear, cai. E isso vale para todo mundo. Eu dividi, como disse, essa nossa conversa em três partes. E, na primeira parte, eu queria dedicar um pouco à vida e à formação de vocês. O que é que um velho professor, mais jovem também, eu já estou na minha terceira juventude, sou jovem há muito tempo, mas continuo jovem na medida em que eu continuo prestando atenção em tudo o que acontece no mundo. Eu converso com todo mundo e, portanto, eu ainda me considero um parceiro da história que estamos todos vivendo. E vocês estão se aproximando da vida adulta num momento complexo e extremamente rico da humanidade, em que transformações profundas estão ocorrendo, profundas e em alta velocidade. Nós vivemos uma época em que quase nada é novo por mais de 24 horas. A cada dia acontece alguma coisa diferente, alguma nova invenção tecnológica. E, portanto, nesse capítulo que eu escrevi ontem à noite, especialmente dedicado a vocês e ao momento da vida em que estão, eu gostaria de dizer que, para navegar com sucesso a vida que vem vindo, vocês precisam levar em conta e ter em conta três coisas que considero muito importantes. Valores, conhecimento e desejo de progredir. E eu queria fazer uma breve reflexão sobre cada um desses três tópicos. os valores são aquilo que dão a identidade de cada pessoa. São as luzes que iluminam o caminho, são as placas do caminho que indicam para onde a gente deve ir. E eu gostaria de compartilhar aqui três valores que eu considero muito importantes e que fazem toda a diferença na vida. O primeiro deles é o mais evidente, sejam bons, sejam pessoas boas. Isso significa ter bons sentimentos, ter espírito de fraternidade, não fazer mal aos outros, cultivar amigos, sendo pessoas leais e solidárias. Eu acho que o segredo mais simples da vida é o seguinte, a vida é muito simples, o que a gente dá, a gente recebe. Lembrem-se disso, quem faz o bem, recebe o bem de volta. E na tradição judaico-cristã, essa é a regra de ouro, fazer aos outros e se comportar em relação aos outros como gostaria que eles se comportassem em relação a vocês. Esse talvez seja o caminho real da verdadeira felicidade. Segundo lugar, tenham integridade, sejam corretos e honestos, não passem os outros para trás, não mintam, não façam intrigas. As pessoas íntegras vivem melhor, as pessoas íntegras vivem em paz, as pessoas íntegras são respeitadas e admiradas. E as pessoas íntegras convivem com a injustiça, com os ataques e com as ofensas, sem se deixarem abalar. Porque elas operam com valores mais elevados. Em terceiro e último lugar, nesse capítulo dos valores, tenham idealismo. A vida vai além de nós mesmos. Preocupem-se com o mundo, com o país, com as outras pessoas. Alimentem o permanente desejo de fazer um mundo melhor, de fazer um país melhor e maior. E nada disso, viver com valores, nada disso interfere, assim eu penso, com a busca legítima por conquistas pessoais, que são desejáveis, e tampouco interfere com se divertir, namorar, praticar esporte, ir a shows de música, jogar jogos, curtir a vida, ser feliz, ter alegria e desfrutar os prazeres legítimos, também faz parte da vida boa. A vida boa não é uma vida à toa. A vida boa é uma vida ética, uma vida generosa e uma vida feliz. Além de valores, a segunda coisa que é muito importante para ter sucesso no mundo que a gente está vivendo, é o conhecimento. A melhor coisa que vocês podem fazer por vocês mesmos é ampliar o próprio conhecimento, que hoje em dia é acessível a todos. Antigamente o conhecimento custava caro. Hoje em dia entra-se na internet, tem informação, tem acesso ao espaço público, tem notícias, tem conhecimento científico, literário. Ninguém, hoje em dia, é privado do acesso ao conhecimento. Estudar, se informar sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, esforçar-se por compreender a realidade em que estão vivendo. Cada geração vem com o ímpeto da transformação e do aprimoramento, mas conhecer o que existe é indispensável na vida. A gente só consegue fazer os diagnósticos certos se a gente souber o que existe. E é preciso os diagnósticos certos para encontrar as soluções adequadas para todos os problemas. Portanto, um conselho. Não se contentem em ser mais ou menos. Procurem ser o melhor que podem ser. E, aliás, cada um procurar ser o melhor que pode ser, leva muito mais longe do que querer ser melhor do que os outros. A gente não deve passar a vida se comparando. Tem gente melhor do que a gente, gente pior do que a gente, em toda parte. E, portanto, se a gente passar a vida se comparando, a gente começa a ficar ou arrogante ou deprimido. Não é uma boa forma de lidar com a vida. O melhor que a gente pode ser vale mais do que querer ser melhor do que os outros. É claro que as pessoas têm habilidades diferentes, interesses diferentes. Mas todo mundo é bom em alguma coisa. E, portanto, é preciso olhar dentro de si o que cada um gosta, o que mobiliza o próprio coração. Aquilo em que você pode fazer diferença no mundo. E invista nisso. Em ser o melhor que consegue ser. E, com o tempo e com a experiência, o conhecimento vira um pouco sabedoria, que é trafegar pela vida com um certo... Um pouco como um observador externo da vida. Em que a gente não tem controle sobre tudo, mas a gente tem controle sobre aquilo que a gente faz. E, em terceiro e último lugar, além de valores e conhecimentos, é preciso ter desejo de progredir, é preciso ter uma ambição construtiva. Não sejam acomodados nem conformados. Queiram sempre mais e melhor. Pensem fora da caixa. Procurem inovar, empreender, percorrer novos caminhos. A ambição de ter uma vida materialmente confortável, sem privações, é legítima e necessária, eu diria. E pode ser mesmo a preocupação primeira de cada um. A gente tem que viver com conforto material mínimo para poder ter a capacidade de sairmos de dentro de nós e nos preocuparmos com os outros. Mas a vida não se limita às satisfações materiais. Elas são importantes, mas a vida vai muito além disso. E a ela se seguem as demandas do espírito. Cultura, arte, viagens, ajudar o outro. Eu me lembro de ter lido uma vez, em algum lugar, uma frase que nunca esqueci, que dizia que foi ficando tão pobre, tão pobre, que no final só tinha dinheiro. Portanto, o mínimo para viver com conforto é muito importante. Não subestimem a importância da realização material, mas não se limitem a ela, porque senão a vida fica extremamente pequena. O desejo de progredir temperado com generosidade é o que dá sentido à vida das pessoas. Uma frase bonita do Nelson Mandela é a diferença que nós fazemos na vida dos outros que dá a medida da importância da nossa vida. Portanto, essas são as primeiras ideias que eu gostaria de compartilhar, falando de vocês e como investir na vida boa, numa vida melhor, com valores, com conhecimento e com o desejo de progredir, sempre temperado pela generosidade. Segundo capítulo da nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre o mundo e destacar três temas em relação aos quais eu acho que é preciso que pessoas que estão onde vocês estão tenham consciência. Eu queria falar um pouquinho sobre democracia, um pouquinho sobre a revolução tecnológica que nós estamos vivendo e um pouquinho sobre a mudança climática, que é uma preocupação que tem que estar na mente das pessoas conscientes. O que é a democracia? A democracia é um regime de governo que tem algumas características. Eu distraco três delas de início. A primeira é a ideia de soberania popular, ou seja, a ideia de que seja um governo do povo, um governo de todas as pessoas, em que todas as pessoas possam participar. E essa foi uma conquista importante. Até pouco tempo, no século passado, as pessoas não tinham o direito de participar. Elas eram discriminadas se não tivessem renda, elas eram discriminadas se não professassem a religião oficial do Estado, elas não podiam participar dependendo da sua raça, e até quase a metade do século passado, as mulheres não participavam. As mulheres só adquiriram o direito de votar e de serem votadas no Brasil em 1932. Portanto, há pouco mais de 150 anos atrás. Esse é um fenômeno recente. Mas a ideia de democracia pressupõe o direito de todos participarem. Em segundo lugar, a ideia de democracia pressupõe eleições livres, que as pessoas possam fazer a escolha dos seus candidatos a presidente, a governadora, a prefeito, a senador, a deputado federal, a deputado estadual, e a vereadores, que é o conjunto de pessoas que se identificam como governantes. E, em terceiro lugar, a democracia significa o governo da maioria, porque o povo, o conjunto de pessoas que compõem um Estado são pessoas diferentes, são pessoas que têm visões diferentes, a vida é plural, e, portanto, as pessoas não pensam igual. A democracia não é um regime que as pessoas pensam igual. A democracia é o regime em que a divergência é respeitada e absorvida institucionalmente. Como lembrou o nosso prefeito José Bonifaz, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural, como a vida deve ser. Há uma frase bonita do Vinícius de Moraes em que ele diz bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, quem completa a gente é o outro, é quem pensa diferente da gente. E tratar o outro com respeito e consideração não significa abdicar das próprias ideias, mas apenas reconhecer que o outro tem o direito de ser diferente e, aliás, ter a cabeça aberta para, eventualmente, se convencer de que o outro tem razão, porque assim é feita a vida, de troca de argumentos. Portanto, a democracia pressupõe soberania popular, eleições livres e governo da maioria. Porém, não é só isso. As maiorias governam, mas elas não podem tudo. E, portanto, o conceito de democracia é temperado por três outras ideias. a primeira. O poder das maiorias deve ser um poder limitado. E como é que se limita o poder da maioria? Em primeiro lugar, pelo Estado de Direito. O que significa Estado de Direito? Significa a existência de uma Constituição e de um conjunto de leis que definem as regras do jogo e aos quais todos nós estamos submetidos. não importa se você é prefeito, presidente da República ou ministro do Supremo Tribunal Federal. Estado de Direito significa que as regras valem para todos e estamos todos sujeitos a elas. E a segunda limitação ao poder das maiorias é o respeito aos direitos fundamentais de todos. Direitos fundamentais de liberdade, de igualdade e de ter um mínimo existencial para ter uma vida digna. Portanto, a democracia não é só o governo da maioria. Se houver dez pessoas numa sala, oito cristãos e dois muçulmanos, os cristãos não têm o direito de deliberar por serem maioria que vão jogar os dois cristãos, os dois muçulmanos pela janela. Por qual razão? Porque a democracia não é só o governo da maioria. É o governo da maioria com respeito aos direitos fundamentais de todos, inclusive os das minorias, que têm direito à sua liberdade de expressão e têm direito à sua liberdade religiosa. E, portanto, é a Constituição, o documento que monta esse cenário, que organiza o Estado, divide o exercício do poder e define os direitos fundamentais de todas as pessoas. As Constituições são aprovadas em momentos de especial mobilização cívica na vida dos povos, como aconteceu no Brasil ao final do regime militar, com a Constituição atualmente em vigor de 1988. E a Constituição define os direitos fundamentais e as liberdades de todos e o direito à igualdade, igualdade de homens e mulheres, igualdade entre pessoas de raças diferentes, igualdade entre pessoas de orientação sexual diferente, porque assim é feita a vida. Eu me lembro a Miguel, nosso presidente da Câmara, de estar numa palestra um tempo atrás e uma jovem me apresentava e dizia, está aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o advogado que defendeu as uniões homoafetivas, que como ministro votou pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, não por achar que seja bom e recomendável, mas por achar que criminalizar é uma política ruim, e dizia a moça, agora, ministro, a próxima pauta progressista é a das uniões poliafetivas, e nós contamos com o senhor também nessa nova luta. Passado o meu susto inicial, eu disse, olha, numa democracia nenhum tema é tabu, tudo pode ser discutido à luz do dia. Agora, eu já sou convidado para a parada gay, eu já sou convidado para a marcha da maconha, preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Mas, como disse, na vida, nada é tabu, tudo pode ser discutido à luz do dia. Nas democracias, quase todas as democracias do mundo têm um Supremo Tribunal, ou uma Suprema Corte, ou uma Corte Constitucional, cujo papel é interpretar a Constituição. E vocês estão lembrados que eu falei que a Constituição institucionaliza o governo da maioria e estabelece limites às maiorias. Porque, entre democracia, que é o governo da maioria, e o constitucionalismo, que é o respeito à Constituição e aos direitos fundamentais, existe, com frequência, uma tensão. Porque as maiorias, com frequência, tendem a abusar do poder e se sobrepor às minorias. e tentar mudar as regras do jogo. Portanto, o papel de uma Suprema Corte é interpretar a Constituição e proteger o Estado de direito e os direitos fundamentais, mesmo contra a vontade das maiorias. De modo que, em toda democracia, existirá alguma tensão entre quem exerce o poder político majoritário, o presidente e o Congresso, e quem tem o papel de interpretar a Constituição, porque limita esse poder. O Supremo Tribunal Federal tem, nos países em que ele exista, o poder de declarar inconstitucional um ato do presidente da República ou de declarar inconstitucional um ato do poder legislativo. É esse o seu papel. E entre quem exerce o poder majoritário e quem o controla, sempre vai existir uma tensão, que nas democracias é uma tensão absorvida de maneira institucional e civilizada. O mundo vive, atualmente, em muitos lugares, o que tem sido chamado de recessão democrática. O oposto da democracia, que é o que nós estamos conversando aqui, chama-se ditadura. Ditadura é um regime político em que não há eleições livres e limpas, não há Estado de direito e nem há respeito aos direitos fundamentais. Exemplos típicos no mundo contemporâneo são, por exemplo, a Coreia do Norte e, como outro exemplo, a Arábia Saudita e também não podem ser considerados democráticos países como Venezuela, El Salvador, Turquia, Rússia e outras. o Brasil teve, como já terão estudado, duas ditaduras. Uma, a ditadura do Estado Novo sobre Getúlio Vargas, que vai de 1937 a 1945, e outra, o regime militar, a ditadura do regime militar, que vai de 1964 a 1985. Aprendam, meus queridos amigos, jovens estudantes, a terem desprezo pelas ditaduras. As ditaduras vêm com intolerância, as ditaduras vêm com violência, as ditaduras fecham o poder legislativo, as ditaduras instituem a censura, as ditaduras torturam as pessoas, as ditaduras fazem com que muita gente vá embora para o exílio. Jamais se deixem seduzir por esse discurso. Apenas para dar um exemplo da minha juventude e da do Pinheiro, que, aliás, dirigimos um jornal universitário na faculdade, que, inclusive, foi censurado e fomos todos levados, como você bem lembrará. Durante o regime militar, todas as músicas precisavam ser previamente submetidas ao Departamento de Censura Federal. Basta imaginar o que isso significava. Para tocar uma música em qualquer lugar, ela tinha que ter sido aprovada por um censor que vetava as músicas, considerava que alguns compositores eram malditos. Os jornais, no tempo da ditadura, saíam com espaços em brancos, porque os censores diziam o que podia sair e o que não podia sair. portanto, jamais se deixem seduzir, por mais complexa que seja a gestão de uma democracia, e é, é sempre melhor do que uma ditadura. Creiam em quem viveu na confusa democracia e na aparentemente ordeira ditadura, ordeira pelo silêncio, pela opressão, pela repressão aos que pensam de maneira diferente. Portanto, existe no mundo uma onda antidemocrática e é preciso resistir a essa onda. E os exemplos se multiplicam. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, mesmo as democracias mais estáveis, como a do Reino Unido, que viveu a malversação do espaço público, no caso do Brexit, já vou falar disso, e nos Estados Unidos, talvez a mais antiga, desde 1787, com a tentativa de invasão do Capitólio e desrespeito ao resultado das eleições. Portanto, a democracia é uma conquista civilizatória que nós precisamos preservar. E o autoritarismo, sobretudo o populismo autoritário, se utiliza com frequência das mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok, dos aplicativos de mensagem, WhatsApp e Telegram, para desestabilizar as democracias. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora, tendo falado sobre democracia, talvez o traço mais marcante do tempo que nós vivemos, que é a revolução tecnológica ou a revolução digital, que mudou a maneira como nós vivemos, como nós fazemos uma pesquisa, como nós reservamos uma passagem de avião, como nós ouvimos música. Eu sei que vocês já chegaram nesse ambiente, mas nós todos aqui, pelo menos os da mesa, vivemos esse processo de transformação. Nós, hoje, temos um novo vocabulário com palavras que identificam utilidades que até ontem a gente não conhecia e sem as quais, secretária, já não saberíamos mais viver. Eu fiz uma listinha aqui, Google, queria dizer aos mais jovens que já houve vida na Terra sem se poder dar um Google. Aliás, eu e Pinheiro, pelo menos, nós somos do tempo que não tinha nem controle remoto da televisão, a gente tinha que levantar e trocar o canal, se tiverem lembrados disso. E havia três ou quatro canais, era Tupi, TV Rio, Excélsion e depois surgiu a Globo. Eram quatro canais e aquilo já era uma oferta imensa de possibilidades. Portanto, nós temos esse novo vocabulário com Google, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Twitter, YouTube, Uber, Waze, para quem vivia perdido pela vida como eu vivia. Spotify, eu recebi uma mensagem outro dia do Spotify, um e-mail que dizia assim, as músicas que você gosta são essas, está bom, obrigado, vou obedecer. Netflix, Amazon, Amazon Prime, portanto, é um mundo, essas palavras todas são palavras novas nas nossas vidas. Algoritmo, que é uma palavra que a gente nem sabia falar, passou a ser um dos conceitos mais importantes das nossas vidas. E para os solteiros ainda tem Tinder. Portanto, nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia, da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet, das coisas, dos carros autônomos. e algumas das grandes decisões das nossas vidas hoje são tomadas por algoritmos, ou seja, programas instruídos para tomarem decisões. O Yuval, o Yuval Noah Harari, que é um importante autor contemporâneo, autor de um livro chamado Sapiens, cuja leitura eu recomendo a todos, e é um livro interessante e fácil de ler com uma visão original da história da humanidade, ele tem uma passagem em que ele diz assim, se uma jovem ou um jovem tiver dois pretendentes e estiverem dúvida, o Google é capaz de fazer a escolha melhor do que o próprio interessado, apenas cruzando as informações que já tem sobre os pretendentes e a pretendida ou o pretendido. Eu escrevi na margem do meu livro, prefeito, prefiro errar sozinho, mas a verdade é que o mundo passa por uma transformação muito profunda e que todos nós precisamos estar preparados, um mundo em que a inteligência artificial vai ser progressivamente utilizada e vai mudar as nossas vidas. Eu, nesse momento, tudo que eu não esteja estudando de direito, eu tenho estudado para entender a inteligência artificial e o que vai acontecer no futuro, no que ela tem de bom e no que ela pode ter de negativo, que é perpetuar discriminações, a opacidade dos algoritmos que você não sabe exatamente por que eles estão decidindo daquela forma, e um fenômeno maior, embora eu não queira aterrorizar ninguém, que é o que os cientistas chamam de singularidade, que é as máquinas, hoje, a inteligência artificial são computadores alimentados com informações, dados e instruções humanas. Eles apenas têm uma capacidade de processar uma quantidade maior de informações em uma velocidade muito maior, mas eles não pensam, eles não têm sentimentos, não têm consciência, eles fazem o que se manda. Mas há um temor de que os computadores com a inteligência artificial possam fazer uma coisa que se chama aprendizado de máquina e criarem consciência e passarem a ter vontade própria. E, se isso acontecer, são eles que vão dominar a gente e não nós que vamos dominá-los. Parece coisa de ficção científica, mas é uma das preocupações no mundo da inteligência artificial, impedir o que se chama de singularidade, que é nós deixarmos de ser os controladores e passarmos a ser controlados. Tem muita coisa acontecendo nas nossas vidas. Uma delas, decorrente da revolução tecnológica ou digital, que é a terceira revolução industrial. A primeira do século XVIII é simbolizada pelo vapor como fonte de energia. A segunda, na virada do século XIX para o XX, que é a eletricidade e o motor a combustão interna. E a terceira é essa que nós vivemos, a revolução tecnológica, que é a revolução da universalização dos computadores pessoais, dos telefones inteligentes, que a gente não consegue mais... Os telefones são inteligentes, mas a gente vai emburrecendo, porque a gente não consegue mais largá-los, e esse mundo conectado pela internet com bilhões de pessoas. Há um produto, um subproduto muito importante da revolução digital que marca as nossas vidas, que são as mídias sociais. E eu também gostaria de dar uma palavra, sobretudo, para os mais jovens, praticamente todo mundo aqui está ou no Facebook ou no Instagram e todo mundo usa o WhatsApp. Aconteceu uma transformação profunda no mundo da comunicação social e da comunicação interpessoal. É que ampliou-se de uma maneira exponencial o acesso ao conhecimento, o acesso à informação e o acesso ao espaço público. É extraordinário o que aconteceu. Isso muda o curso da história. A democratização do acesso ao conhecimento e à informação. Porém, o que, em grande medida, acabou ou diminuiu foi a intermediação que a imprensa profissional fazia para que os fatos e as opiniões chegassem ao espaço público. Até pouco tempo atrás, no tempo em que prevaleciam os meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio, jornal impresso, para chegar ao espaço público, uma informação ou uma opinião tinha que passar pelo crivo de um editor do jornal que fazia uma verificação mínima da autenticidade do que estava sendo dito e da civilidade do que estava sendo dito. Essa intermediação, em grande parte, acabou com o mundo da internet, dos sites pessoais, dos blogs e das mídias sociais. hoje em dia todo mundo pode chegar ao espaço público sem filtro e, portanto, a internet, do mesmo passo que democratizou o acesso à informação e ao conhecimento, também abriu caminho para o ódio, para a desinformação, para as mentiras deliberadas, para a destruição de reputações, para as teorias conspiratórias. E, portanto, hoje em dia todo o mundo está preocupado em disciplinar a internet e os meios sociais, não para limitar a liberdade de expressão, mas para impedir que a internet e as mídias sociais sejam utilizadas para destruir a democracia, para violar os direitos fundamentais. E uma coisa grave que está acontecendo e que eu queria chamar a atenção de todos, porque nós precisamos derrotar isso, é uma certa tribalização da vida, em que as pessoas só falam para si, só falam para os seus grupos e acham, esses grupos, que eles podem criar narrativas falsas que correspondam às suas vontades. É preciso que mentir volte a ser errado de novo. E, portanto, as pessoas têm o direito de divergir quanto às suas opiniões, mas não têm o direito de inventar os próprios fatos. É preciso trabalhar com a verdade, a verdade plural, a verdade possível, mas gente de boa fé não mente deliberadamente. A mentira não é um instrumento legítimo de defender nenhuma ideia. aliás, uma ideia, uma causa que precise de ódio, que precise de desinformação, que precise de mentira, que precise de teorias conspiratórias, não pode ser uma causa boa. Portanto, é preciso ter atenção. A democracia tem espaço para liberais, tem espaço para progressistas, tem espaço para conservadores, só não tem espaço para quem queira destruí-la e, sobretudo, destruí-la através da mentira. Portanto, nós precisamos restabelecer a obrigação de nós trabalharmos com os fatos objetivos, com a verdade possível. Por exemplo, isso aqui é uma caneta azul que eu tenho no meu bolso. A partir dessa informação, alguém pode dizer eu não gosto de azul, eu prefiro preto. Ou alguém pode dizer essa é uma caneta importada, eu acho um absurdo você ter uma caneta importada. Ou alguém pode dizer você é um ser jurássico que ainda usa caneta no mundo do computador pessoal. Mas ninguém, essas opiniões são opiniões legítimas numa democracia, as pessoas pensam diferente. Agora, se alguém disser que isso é um pneu, nós perdemos a capacidade de interlocução. E a perda da capacidade de interlocução leva à intolerância, leva ao radicalismo e leva à violência. A violência é a capacidade de as pessoas se comunicarem. E, portanto, nesse mundo das fake news, nós estamos precisando de uma educação midiática, uma educação cívica, que é a de não fomentar as mentiras, a de não repassar as mentiras, a de ter um mínimo de avaliação crítica do que esteja acontecendo. E, por fim, ainda sobre o mundo, há uma crise ambiental no mundo, que é a mudança climática. Ninguém deve se interessar mais por esse problema do que os jovens, porque, no fundo, nós estamos falando de uma justiça intergeracional, é de nós não destruirmos a Terra para a próxima geração. Essa é uma das questões definidoras do nosso tempo e do futuro da humanidade. O aquecimento global vai trazer problemas para toda a gente, inclusive para cidades como Cabo Frio, porque um dos problemas do aquecimento global é a elevação do nível dos oceanos, e o oceano está bem aqui, lindo, aliás, e, portanto, o aquecimento global traz problemas com o aquecimento e a elevação dos oceanos, com eventos extremos que já abalam o mundo, como tempestades, furacões, secas, prolongadas, portanto, mudanças no regime de chuvas que vão comprometer a capacidade das pessoas se alimentarem, vai comprometer a agricultura, vai comprometer a pecuária, o aquecimento global não é uma abstração de pessoas que vivem pensando em coisas elevadas, é um fenômeno real que vai afetar as nossas vidas, já está afetando as nossas vidas e vai afetar mais ainda a geração de vocês. Por que a mudança climática não é enfrentada com a seriedade que precisa em todo o mundo e não apenas no Brasil? primeiro porque há muita ignorância e muito negacionismo apesar de todos os cientistas terem um consenso de que esse é um problema grave. Em segundo, pela natureza um tanto egoísta da condição humana é que as emissões de carbono e os atentados à natureza que nós cometemos hoje só vão produzir efeitos daqui a 25 anos, soltam uma geração e, portanto, não há os incentivos adequados para enfrentar esse problema. em terceiro lugar é que a agressão ambiental que se cometa no Brasil ou no Congo ela não se limita às fronteiras daquele país. A questão ambiental é uma questão global e que você precisa de acordos internacionais. Existem acordos internacionais, o mais importante deles é o acordo de Paris que não vem sendo respeitado os países e não estão cumprindo as metas. O que é o aquecimento global? Muitos saberão, mas para dizer em um parágrafo. o aquecimento global é produto do chamado efeito estufa que produz o aquecimento da Terra. O que é o efeito estufa? Os raios solares, a radiação solar atinge a Terra e é refletida de volta para o espaço. Mas parte dessa radiação, parte do calor do Sol fica retido na atmosfera por gases chamados de efeito estufa, dos quais o mais importante é o dióxido de carbono. Isso é normal e desejável para que a Terra tenha uma temperatura compatível com a vida humana. O que é que tem acontecido, no entanto? A civilização moderna, sobretudo, pela queima de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão, pelo desmatamento e pelo modo como conduz a pecuária, aumentou enormemente a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, sobretudo, o dióxido de carbono. Portanto, há uma retenção muito maior de calor e a temperatura da Terra vem subindo progressivamente e, se nós não conseguirmos conter isso, nós vamos ter todas as consequências do aquecimento global. Portanto, e encerrando esse capítulo, o exercício da cidadania como cidadãos do mundo, que é o que nós estávamos falando, envolve a defesa da democracia, o enfrentamento às fake news e a consciência ambiental. E falo, para finalizar e brevemente, sobre o Brasil e o que significa ser cidadão no Brasil hoje. Eu queria fazer uma breve lista de preocupações que eu acho que todos vocês devem ter porque é o que vai impactar o futuro do Brasil e a grandeza que nós queremos para o Brasil. Portanto, a minha lista de preocupações de que todo cidadão com o Brasil tem cinco itens. A primeira, e repetindo, é a de preservar a democracia. nos últimos tempos, alguns aloprados e maus brasileiros vêm falando em golpe, desrespeito ao resultado eleitoral e volta da ditadura. São mentes pervertidas que precisam ser enfrentadas e empurradas para a margem da história. O segundo item da minha lista, combater a pobreza. essa é a grande causa da humanidade, essa é a grande causa brasileira, essa talvez seja a maior falha da democracia, não ter conseguido tirar todas as pessoas da linha de pobreza e assegurar a elas uma vida digna. A fome voltou a rondar milhões de lares brasileiros. Não há prioridade maior do que enfrentar a pobreza e a fome em um país como o Brasil. Terceiro item da minha lista, retomar o desenvolvimento sustentável. Sustentável significa com respeito às questões ambientais para que uma geração como a nossa não comprometa as gerações futuras. Mas nós precisamos de desenvolvimento, é preciso gerar riqueza, porque sem gerar riqueza não tem o que distribuir e não tem como tirar as pessoas da pobreza. Quarto item, secretária, dá prioridade máxima à educação básica. A deficiência na educação produz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e elites menos capacitadas a pensar as soluções que o país precisa. foi a deficiência na educação básica que nos atrasou na história. O Brasil só universalizou a educação básica cem anos depois dos Estados Unidos. Não há nenhuma explicação mais contundente para o fato de nós ainda não estarmos no lugar da história que nós desejamos e ainda não acertamos nessa matéria. em 1960 o Brasil tinha duas vezes e meia o PIB per capita da Coreia do Sul. Hoje o Brasil tem um terço do PIB per capita da Coreia do Sul. E a principal causa dessa regressão certamente foi o não investir o suficiente e o adequado em educação básica. E por fim o último item da minha lista do que significa pensar o Brasil hoje como cidadão e fiz uma lista de cinco podia ter vinte mas é investir em ciência e tecnologia. É aí que mora o futuro. O conhecimento a inovação a exploração das fronteiras da revolução tecnológica da inteligência artificial da medicina regenerativa são o caminho para a prosperidade no mundo contemporâneo no mundo mudou. Quando eu e Pinheiro éramos mais jovens e mais bonitos as empresas mais valiosas eram as que exploravam petróleo como a Exxon e a Shell eram as que fabricavam automóveis como a Ford e a General Motors ou as que fabricavam os grandes equipamentos como a General Electric. Nenhuma dessas empresas hoje figura entre as mais valiosas nenhuma as empresas mais valiosas no mundo hoje são Apple Amazon Facebook Google e Microsoft com seus novos nomes Meta e Alphabet. Portanto a riqueza se transferiu da produção de bens físicos para a capacidade de produzir conhecimento inovação propriedade intelectual e não mais propriedade material e só se avança nessa área com pesquisa científica e tecnológica nós precisamos investir nas nossas instituições de ponta investir nas pessoas qualificadas e trazer gente de fora qualificada pois o Brasil é hoje um exportador de cérebros os cientistas brasileiros vão embora portanto é preciso trazê-los de volta e é preciso trazer gente nova não há nenhum outro caminho para o progresso que não seja o investimento em educação básica primeiro e em ciência e tecnologia para nós chegarmos ao futuro eu vou encerrar eu li uma vez há muitos anos que o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos foi feito pelo George Washington com 130 palavras e o maior discurso foi feito por um cavaleiro de nome William Harrison tomando posse na presidência dos Estados Unidos com mais de 8 mil palavras pronunciadas ao tempo como são as posses nos Estados Unidos em janeiro que é inverno alto William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que ele contraiu naquela noite e eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo portanto eu vou concluir e eu também ontem à noite em consideração a vocês fiz anotações das principais conclusões que eu gostaria de compartilhar com todos e encerrar essa fase da nossa conversa numa democracia os indivíduos não são súditos eles são cidadãos cidadãos e a cidadania vem com um conjunto de direitos e de responsabilidades e a principal característica da democracia é que todas as pessoas devem ser livres e iguais livres e iguais livres para desfrutarem os seus direitos fundamentais liberdade de expressão liberdade de reunião liberdade religiosa e para fazer as suas escolhas existenciais com quem você vai casar se você quer casar qual vai ser o seu trabalho e a igualdade a igualdade plena entre as pessoas meus queridos amigos é uma conquista civilizatória relativamente recente a igualdade das mulheres só veio plenamente no Brasil com a constituição de 1988 que acabou com a condição do homem como chefe da sociedade conjugal portanto na constituição há igualdade plena entre homens e mulheres mesmo assim quem vive nesse mundo sabe que as mulheres ainda enfrentam muitas discriminações no mercado de trabalho e ainda vivem problemas como violência doméstica e violência sexual nós fomos todos todos nós criados numa cultura machista e todos nós precisamos nos reeducar nessa matéria do vocabulário as atitudes mas eu queria deixar bem claro nesse ambiente para uma geração que já vem com um padrão ético mais elevado do que a anterior homem que pratica violência contra a mulher não é macho é covarde segundo lugar igualdade entre as pessoas independentemente da raça ainda não é uma realidade entre nós nós ainda não superamos o racismo estrutural que historicamente estigmatizou a formação social brasileira e quem disser que o reconhecimento do racismo estrutural é a importação indevida de uma visão alienígena é porque nunca conversou com uma pessoa negra para saber as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia e quase diariamente e decorrente da cor da pele não é importação de coisa alguma é o reconhecimento de uma realidade que nós escamoteávamos e portanto nós precisamos sim de ações afirmativas para reparar a injustiça histórica da escravidão para reparar a injustiça histórica de uma abolição sem integração dos ex-escravos da sociedade portanto condenando-os à marginalização e à subalternidade e precisamos de ações afirmativas para multiplicarmos o número de pessoas negras bem sucedidas que vão ser os símbolos para os jovens negros preciso ter gente de sucesso que se identifique como negra na vida pública e na vida privada para que o herói do menino não seja o traficante e sim o juiz ou o CEO ou o grande empresário e também e por último é preciso respeitar a igualdade independentemente da orientação sexual o que também é uma luta em curso o respeito e consideração pelas pessoas gays é um fato recente e ainda não inteiramente integrado à prática social o que vale a vida são os nossos afetos e muito importante ser gay não é uma escolha mas uma circunstância da vida um desígnio da criação discriminar alguém por ser gay é o mesmo que discriminar por ser judeu por ser negro por ser mulher ou por ser latino-americano como somos todos nós ou seja é destratar uma pessoa por uma circunstância que não depende da sua vontade é um fato da vida e portanto não há racionalidade nisso a cidadania a cidadania inclui ainda algumas responsabilidades a saber estar bem informado o exercício da cidadania plena estar bem informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo para poder fazer escolhas esclarecidas na vida e na política em geral segundo votar com consciência e com liberdade sem ingerência indevida seja do patrão seja do líder político seja do pai seja da mãe seja do namorado é votar de acordo com a própria consciência e participar da vida e participar do debate público se instruindo e opinando eu gostaria de encerrar a nossa conversa ou essa fase da nossa conversa com uma nota positiva porque eu tenho uma forma construtiva de pensar e de ver a vida o Brasil vive um momento difícil o mundo viveu um momento difícil com a pandemia um momento difícil com a guerra e o Brasil vive um momento difícil muitos anos de recessão de crescimento baixo muito desemprego desinvestimento inflação alta juros altos é um momento difícil mas a gente na vida não deve se deixar hipnotizar pela fotografia do momento a gente deve ser capaz de ver a vida em perspectiva e o filme da vivência brasileira é um filme bom eu gosto de lembrar que o Brasil só começou verdadeiramente em 1808 com a vinda da família real para o Rio de Janeiro antes disso os portos eram fechados como todos vocês terão já aprendido não havia comércio exterior segundo lugar era proibida a existência de manufaturas no Brasil tudo tinha que ser trazido de Portugal era proibida a existência e a construção de estradas para não facilitar fugas dos escravos um terço da população a propósito era de escravos e não havia escolas 98% da população era analfabeta eu estou falando do Brasil há 200 anos atrás 210 anos atrás essa era a infraestrutura do Brasil a superestrutura no plano das instituições nós não fomos herdeiros da tradição anglo-saxã que desde 1215 tinha uma magna carta consagrando direitos e liberdades nós fomos herdeiros queridos como genuinamente são nossos irmãos portugueses do último país a acabar com a inquisição do último país a acabar com o tráfico de escravos do último país a superar o absolutismo e com essa infraestrutura que eu descrevi e essa superestrutura que acabo de mencionar em 200 anos o Brasil se tornou a quarta maior democracia de massas do mundo e a décima maior economia do mundo porque tivemos um retrocesso recente mas ainda estamos entre as maiores economias do mundo portanto nós temos uma história de sucesso para contar nós percorremos um longo caminho com todas as dificuldades que nós enfrentamos portanto eu gostaria de compartilhar com vocês encerrando a minha fé racional a minha convicção mais profunda a de que a história é uma marcha contínua na direção do bem da justiça e do avanço civilizatório às vezes a gente olhando da superfície nos maus momentos não consegue perceber isso mas a história continua fluindo como um rio subterrâneo para onde tem que ir e porque eu acredito nisso eu tenho uma visão construtiva da vida e porque eu acredito nisso o meu slogan pessoal com o qual eu lido nos bons e maus momentos e compartilho com vocês e aqui encerro é o seguinte não importa o que esteja acontecendo a sua volta a gente não tem controle sobre o que os outros fazem e acontece muita coisa errada mas a gente não deve se impressionar com o que os outros fazem de errado e menos ainda imitar o que os outros fazem de errado portanto não importa o que esteja acontecendo a sua volta faça você o melhor papel que puder e seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando muito obrigado que o que o que as o que os outros fazem ainda não tem que o que mais Depois da palestra emocionante, daremos agora início ao vídeo com as perguntas formuladas por alunos das redes municipais de ensino da região e que se encontram presentes no recinto. À medida que eu for chamando a cada aluno, se ponha de pé quando eu, então, citar o nome, tá bom? Maria Eduarda da Silva Santos, 14 anos, 8º ano, Escola Municipal, Vinhateiro, município São Pedro da Aldeia. De pé. Apenas se coloque de pé, por favor. Vamos, então, à pergunta. As eleições estão chegando e, apesar das medidas de segurança iniciadas pelas plataformas Facebook, Twitter e o Instagram, que papel cabe aos jovens no enfrentamento à desinformação na eleição 2022? Eu acho que, primeiro, os jovens dominam as mídias sociais muito melhor do que os adultos. Portanto, eles são os protagonistas das mídias sociais. Eu acho que é criar a consciência de não repassar informações cuja autenticidade não tenha certeza e aplicar aqui a regra de ouro, não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse a si. E, portanto, não adianta repassar sem autocrítica a notícia falsa que prejudica alguém que você não gosta e depois ficar indignado quando repassa a notícia falsa que prejudica quem você gosta. Portanto, apenas uma atitude de não repassar o que não possam confirmar ser verdadeiro, sobretudo se for uma informação que faça uma detratação em relação a qualquer pessoa. Eu tenho uma certa esperança de que aconteça com as fake news um pouco o que aconteceu com a pornografia no final dos anos 70 e início dos anos 80. Houve um certo medo, no momento, que a pornografia fosse dominar o mundo, fosse dominar o mainstream, e ela acabou confinada a um espaço limitado em que vai lá quem quiser consumi-la, mas ela não domina o pensamento geral. De modo que nós precisamos empurrar as fake news para as pessoas que queiram consumir esse tipo de produto, mas nós precisamos de educação midiática e consciência e responsabilidade das plataformas também. De modo que o jovem explicar para os pais como funcionam as mídias sociais e ensinar a eles também a não repassarem conteúdos indevidos. Nilson de Lima Neto, 14 anos, nono ano, Escola Municipal Nereia Externatividade de Iguaba Grande. De pé. Vamos à pergunta? O que é democracia? O que é democracia, ministro? A democracia é, eu diria, um conjunto de direitos, de liberdades e de responsabilidades. E, portanto, para tudo na vida existe a proporcionalidade, existe a quantidade adequada. A democracia é uma coisa extraordinária que permite as pessoas terem a liberdade de ser, de pensar e de criar e de dizerem o que acham. Alguém pode dizer, por exemplo, se achar isso, que essa é a pior composição do Supremo Tribunal Federal da história. Eu lamento porque não acho que seja verdade, mas é um direito, mas não faz parte da democracia dizer, como eu não gosto desse Supremo Tribunal Federal, nós vamos invadir o tribunal e tacar fogo naquelas pessoas. Isso não é democracia. Portanto, a democracia é o exercício construtivo da liberdade dentro de um mundo plural em que as pessoas têm visões diferentes, mas a democracia não chancela o ódio, não chancela a violência e ela não é suicida, ela precisa se proteger. Isabelle Salim do Vale Faria, 16 anos, sexto período do curso de hospedagem do Instituto Federal Fluminense Cabo Frio. De pé? Vamos à pergunta. Ministro, como é que o senhor enxerga essa iniciativa da Câmara de Cabo Frio de dar voz para a juventude por meio do seu parlamento? Acho extraordinário. A gente deve começar na vida o mais cedo possível e acho que a ideia da Agenda 2030, esse é o conjunto de causas da humanidade nesse momento. Nós tivemos a agenda que terminou em 2015, que foi uma agenda muito bem sucedida, inclusive de superação da pobreza no mundo e o Brasil, verdade seja dita, superou os prognósticos para a superação da pobreza quando nós falávamos dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Tivemos um retrocesso recente e agora nós temos, salvo engano, 17 itens, que é a nova agenda para 2030, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Esse é o conjunto de causas da humanidade com as quais todos nós devemos estar comprometidos, Isabelle. E fico muito feliz de saber que aqui em Cabo Frio e com a participação do Parlamento Juvenil, essa agenda está sendo empurrada adiante. Aluno Luiz Felipe Vargas, 16 anos, primeiro ano do Ensino Médio e membro do Parlamento Juvenil 2022, estudante do Colégio Municipal Rui Barbosa, de Cabo Frio. Vamos à pergunta. Em uma entrevista recente, o senhor citou sobre a existência do fundo do clima implantado com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável. Nossa região litorânea reúne características sensíveis às alterações climáticas. Na sua opinião, como o fundo do clima pode apoiar o município litorâneo comprometido com a Agenda 2030? Eu acredito que ficou claro para todos, mas, ministro, na sua opinião, como o fundo do clima pode apoiar o município litorâneo comprometido com a Agenda 2030? Então, o fundo clima é um fundo, portanto, um conjunto de recursos financeiros, em parte do BNDES e, em parte, aportado por países estrangeiros, como a Noruega e a Alemanha, destinado o fundo às políticas de combate à mudança climática, como eu acabei de explicar anteriormente. As verbas desse fundo tinham ficado paralisadas por falta de projetos e por falta de interesse de gastar o dinheiro. O dinheiro ficou na conta, de modo que a minha decisão sobre o fundo do clima foi uma determinação, acompanhada por dez dos onze ministros, de determinar a liberação desse dinheiro para cumprir a sua finalidade, que é combater a mudança climática. O negacionismo em relação ao problema ambiental é dramático e atrasa a tomada de providências que vão minimizar o impacto da mudança climática em cidades como Cabo Frio, por exemplo. De modo que o fundo clima tem que ser bem investido para a preservação dos mananciais, para a preservação da mata atlântica, para políticas que envolvam manipulação de resíduos sólidos, enfim, para as diversas políticas que minimizam o impacto ambiental da atuação humana. De modo que o fundo clima precisa ser gasto, sim, não pode ficar com o dinheiro guardado no banco nem usar para fazer superávit primário, e tem que usar para enfrentar efetivamente a mudança climática. Lucas Oliveira, 14 anos, da APAI, município de Cabo Frio. Vamos à pergunta. O que o senhor pode dizer sobre urnas eletrônicas? São confiáveis? O que o senhor pode dizer, ministro, sobre as urnas eletrônicas? São confiáveis? Ei, Lucas, é um prazer falar com você. As urnas eletrônicas, elas existem desde 1996. Elas, para os mais jovens, acabaram com o passado de fraudes eleitorais, que sempre houve no Brasil, com as cédulas de papel. E, portanto, as urnas eletrônicas foram um avanço. Alguém dirá, não, mas a Alemanha não usa urna de papel. Sorte é deles, que não tiveram os problemas que nós tivemos. Nós tivemos o problema com o voto de papel e precisamos instituir um modelo eletrônico. Nunca houve uma fraude. E, portanto, a urna é segura, ela é transparente e ela é auditável. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir se há ou não algum tipo de desvio. E aqui eu vou gastar mais um minutinho para dar uma explicação, porque há muita desinformação nessa matéria. Há algumas pessoas desinformadas de boa fé e algumas pessoas desinformadas de má fé. Portanto, eu gostaria de desfazer logo um equívoco, que até um importante cantor sertanejo difundiu, provavelmente, por inciência. Que ele dizia, se eu for no banco e depositar um dinheiro, eu saio com o meu recibo informando, documentando o quanto eu depositei. Por que eu não posso votar e sair com o recibo documentando o meu voto? Pela razão singela de que isso acabaria com o sigilo do voto no Brasil. E, portanto, o traficante, o coronel, o miliciano ou o patrão poderiam verificar em quem ele votou, se acabar com a liberdade do voto. Portanto, essa é, eu diria, uma manifestação que eu suponho de boa fé, mas apenas desinformada. Outra coisa, o TSE tem um sistema, são um conjunto de computadores onde há muitas informações. E tem a urna eletrônica. A urna eletrônica nunca entra no sistema. De modo que, se alguém invadir o sistema do TSE, não consegue operar a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é alimentada, o programa que roda a urna, chamada Código Fonte. Então, como é que a urna funciona? Você armazena na urna, via pendrive, porque ela nunca entra no sistema, as instruções para ela funcionar e os dados dos eleitores e dos candidatos. Essa urna nunca entra em rede. Portanto, ela não é passível de acesso remoto. No dia das eleições, às cinco horas, quando acaba o processo, a urna imprime o resultado da eleição naquela urna. Chama-se boletim de urna. E ali vem o nome do candidato e quantos votos o candidato recebeu. Esse boletim de urna é impresso em muitas vias, é distribuído aos fiscais dos partidos e é colocado na internet. Ali acabou a eleição. Ali você já sabe o resultado. Porém, como são 500 mil urnas e dezenas de milhares de candidatos, essa informação que sai da urna no boletim de urna é remetida para o TSE, para o TSE fazer a soma. Como é que ela é remetida? Pega-se o pendrive, porque a urna não entra, e leva-se o pendrive até o TRE, e dali, por um sistema interno, é enviado para o TSE. E o TSE tem um supercomputador que faz a conta. Você precisa de um supercomputador, porque, como disse, 500 mil urnas e, nas últimas eleições municipais, tinham 500 mil candidatos. Pode fazer à mão? Pode, mas vai demorar. Mas não tem como fraudar o resultado, porque, a partir do momento que você divulgou o boletim de urna, todo mundo pode conferir o boletim de urna, que é impresso, com a totalização que é feita pelo supercomputador do TSE e que é divulgada publicamente. De modo que... Não, mas e se derrubar o sistema? Se derrubar o sistema, vai ter que fazer a conta à mão, somando os boletim de urna. Mas não tem como fraudar as eleições atacando o sistema. O sistema do TSE é passível de ataque, como é o sistema da CIA, do FBI, do Ministério da Justiça. Todo sistema é atacável. Eu fui presidente do TSE, nós aumentamos muito a preocupação, fizemos licitações, tem um sistema de cibersegurança imenso. Mas ninguém pode jurar, verdadeiramente, que não pode haver um ataque de negativa de serviço e derrubar o sistema. Pode acontecer. Não é provável, mas pode acontecer. Se isso acontecer, o que a gente vai fazer? Vai ter que somar todos aqueles boletins de urna que já são públicos em outro computador ou em uma maquininha de calcular. Vai demorar um pouco mais. Então, não tem como fraudar a eleição atacando o sistema. Qual é o único momento que é possível fraudar a eleição? É no programa que roda a urna. Ali você pode botar alguma coisa maceteada. O que nós fazemos com esse programa? Um ano antes das eleições, em 12 de outubro passado, eu ainda presidente, você abre o programa, que chama-se Código Fonte, para todos os partidos, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para o Congresso, para a OAB, examinarem o Código Fonte. As Forças Armadas, aberto desde outubro, há três semanas atrás, as Forças Armadas mandaram um ofício pedindo um urgentíssimo acesso ao Código Fonte. Meus amigos, está aberto há um ano. É só ir lá ver. Portanto, alguns setores, em vez de ajudarem o processo, se encarregaram de levantar desconfiança sobre algo que nunca deu problema. Portanto, é um desserviço ao país. Então, é ir lá no Código Fonte, se tiver alguma sugestão, beleza, e, se não tiver nenhuma sugestão, fica o sistema. O sistema é aprimorado todo ano. A gente, antes das eleições, a gente faz um teste público de segurança. Abre o sistema e convida hackers, universidades e quem se inscreva para atacar o sistema. E aí as pessoas fazem planos de ataque e nunca conseguiram chegar até a urna, porque é impossível, mas as vulnerabilidades que aparecem, a gente conserta. De modo que dizer que é o mesmo modelo desde 1996, não, a gente aprimora cada eleição, porque, a cada eleição, os modos de ataque vão sendo aprimorados. De modo que nunca houve, Lucas, fraude documentada. É altamente improvável que possa haver fraude, porque o único momento passível de fraude é o programa. E o programa está aberto. Sabe qual é o detalhe interessante, Lucas? Os partidos, geralmente, nem vão. Eles confiam. De modo que se criou artificialmente, criminosamente, uma desconfiança que não se justifica e sempre se valendo de mentiras. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Aí, o PSA intimou. Cadê a prova? Não tem prova. Portanto, é preciso que as palavras voltem a ter sentido. Se alguém tiver prova, diga que tem prova e apresente as provas. Se não tiver prova, não diga que tem prova. A mentira não é uma forma legítima de fazer política. A mentira viola o imperativo categórico kantiano. A mentira é uma forma desonesta de viver a vida. E, portanto, se disser tenho, tem que ter. Se não tiver, não deve dizer. Apresentaram na Câmara dos Deputados uma proposta que dizia voto impresso com contagem pública manual. Estava escrito na proposta. E aí, eu disse, olha, nós tivemos que lidar com o problema do voto impresso com contagem pública manual. Não, não. Nós não defendemos isso. Mas, como está lá no projeto, vocês votaram. As pessoas mentem até sobre aquilo e te acreditam. O Brasil ficou um país em que a naturalização da mentira faz com que as pessoas inventem as narrativas que atendem aos seus propósitos. Isso torna a vida civilizada impossível. A verdade não tem dono. A verdade é plural. Mas a pessoa não pode apresentar uma proposta, votar a proposta e depois dizer que não fez. Nós estamos vivendo uma crise dramática da verdade. E nós vamos ter que viver um processo de reeducação para a linguagem ser um pouco mais civilizada e para a verdade voltar a ser o requisito de quem atua no espaço público. Felipe Carvalho, Colégio Municipal, Paulo Freire, Armação dos Búzios. De pé? Vamos à pergunta? Em uma geração onde muito se compartilha e pouco se pesquisa e analisa, como o senhor acredita que nós podemos combater a fake news? Está bem audível, mas como é que o senhor acredita, ministro, que nós podemos combater as fake news? É uma frase boa do Mahatma Gandhi em que ele dizia que cada um deve ser a mudança que deseja para o mundo. Portanto, é não compartilhar as fake news, é ter uma postura crítica em relação àquilo que recebe. E, com essa observação, que eu considero muito importante, se tiver clara aparência de fake news, não repasse. Não importa se você goste ou não goste da pessoa. Eu recebi, há não muito tempo, uma matéria claramente fabricada em que um parlamentar, que havia sido condenado pelo Supremo, por ataques ao Supremo, fazia um discurso extremamente racista e eu claramente pude perceber que aquilo era uma edição maliciosa da fala dele. Evidentemente que eu não repassei. Mesmo supondo que eu, eventualmente, não tivesse simpatia, a gente não tem o direito de, por um sentimento pessoal, fazer mal e injusto às pessoas. E é essa a mentalidade que eu acho que nós devemos, Felipe, conservar. É não disseminar o mal. Portanto, é uma elevação ética. Não é tão complexo assim. É porque o universo das mídias sociais e das fake news é um universo novo. Mas as pessoas não devem fazer as coisas erradas. Não é porque vai ter uma punição. É porque é moralmente ilegítimo. Portanto, em relação a qualquer crime, as pessoas não estupram, as outras pessoas não saem assaltando. Isso é uma coisa residual na sociedade. A mesma coisa deve acontecer com as fake news. As pessoas de bem, as pessoas de boa fé, não endossam e não repassam. Os que fizerem isso vai ser o resíduo da criminalidade, que é inevitável. Mirelle Ribeiro Alves, da Escola Municipal Agrícola Nilo Batista, Cabo Frio. Vamos à pergunta? Em Cabo Frio, temos um Parlamento Juvenil muito participativo. Sabemos da atuação do senhor ministro na reabertura do Centro Acadêmico da UERJ, do jornal Andame. Essa atuação envolvendo a mobilização de estudantes em tempos difíceis no Brasil é uma forma de exercício da cidadania? Ministro, essa atuação envolvendo a mobilização dos estudantes em tempos difíceis no Brasil é uma forma de exercício da cidadania? Certamente, Mirelle. Aliás, o nome da sua escola, Nilo Batista, Nilo é um advogado, professor da UERJ, um grande advogado, um progressista, um amigo muito querido. Mirelle, certamente, a gente deve começar a ter consciência e participar da vida pública desde o primeiro momento. E participar da vida pública pode ser sendo candidato, como o nosso prefeito José Bonifácio, como o nosso presidente da Câmara, Miguel Alencar, ou pode ser apenas pensando o Brasil, participando do debate público do Brasil. E, portanto, nós precisamos de mais gente pensando o país patrioticamente e com idealismo e, quanto mais cedo começar, melhor. O que é muito importante, o que eu disse no começo, é a participação ideal é a participação esclarecida. E, para ter participação esclarecida, é preciso investir na própria formação, no próprio conhecimento, na própria informação e estar atualizado com o que acontece no mundo. O Brasil é um país em que as pessoas acham muita coisa sem ter procurado. Portanto, é preciso se informar para participar de forma esclarecida do debate público. e, portanto, as pessoas que têm o privilégio de terem acesso à educação formal, como os jovens aqui presentes têm, eu acho que, ao lado desse privilégio, vem também o compromisso de ser o melhor que pode ser. Maria Eduarda Franco, 15 anos, nono ano, CIEP 147, Cecílio de Barros Pessoa, Colégio Cívico Militar São Pedro da Aldeia. Vamos à pergunta. A maioria da juventude aqui presente votará pela primeira vez em 2022. O que Sua Excelência orienta para que elas possam fazer exercício pleno de sua democracia em 2022? Ministro, a orientação para que a juventude possa fazer o exercício pleno de democracia em 2022? Primeiro, eu queria fazer a observação de que houve um incremento expressivo de alistamento de jovens entre 16 e 18 anos, o que é algo extremamente louvável, que é esse sentimento de participação. E aí, eu diria, Mirelle, não, a Maria Eduarda, como disse anteriormente, é uma participação consciente, se informe sobre os candidatos, se possível, dar uma olhada no programa de cada um e ver com qual você se identifica. Eu acho que essa participação esclarecida é muito importante. Eu mesmo defendo uma mudança do sistema eleitoral para um sistema distrital misto, em que o sistema brasileiro, o eleitor vota no candidato para a Câmara dos Deputados. É um sistema que se chama proporcional em lista aberta. O eleitor vota no candidato que ele quer. Essa é a parte boa. A parte ruim é que o voto, na verdade, não vai para aquele candidato, o voto vai para o partido. E os mais votados do partido é que entram. E só 5% dos deputados federais nas últimas eleições foram eleitos com votação própria. Portanto, 95% foram eleitos com a transferência de votos. Então, você tem um sistema em que o eleitor não sabe exatamente quem o representa. Eu defendo um sistema distrital misto em que você tenha o candidato do distrito. qual é o quociente eleitoral aqui para a federal? Você sabe, prefeito? No Rio? Em Cabo Frio? Não, eu digo o quociente para a eleição de um deputado federal. 250 mil? Então, o quociente eleitoral que é a divisão do número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. Deixa eu usar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem arredondando 35 milhões de eleitores. O sistema distrital misto tem 35 milhões de eleitores e faz 70 deputados. Então, o sistema distrital misto funciona assim. Metade das vagas é preenchida pelo voto no distrito e a outra metade é preenchida pelo voto partidário. De modo que são 35 milhões de eleitores em São Paulo, 35 vagas a serem preenchidas no distrito, você divide o Estado em 35 distritos de um milhão de pessoas. E aí, cada distrito passa a ter o seu candidato. Aqui, no caso da região dos Lagos, por exemplo, vamos supor que seria Cabo Frio, Buzos e Arraial do Cabo, um distrito. E aí, você tem o seu representante que você pode acompanhar, de quem você pode demandar, e, se você estiver satisfeito, você o reelege, e, se você não estiver satisfeito, você não o reelege. No sistema atual, o eleitor não sabe quem o representa, portanto, ele não tem de quem cobrar. E o deputado também não sabe exatamente quem o elegeu, ele não tem nem a quem prestar contas. O sistema não funciona bem. Portanto, eu defendo e espero que isso venha a ser implementado, eu e o TSE, um sistema distrital misto, vai ser muito demorado para explicar isso com calma agora, mas, superficialmente, é um pouco isso que eu expliquei. Portanto, no ideal da vida é você votar com consciência e poder acompanhar a atuação do seu parlamentar para saber se você está feliz ou não com a atuação dele. Essa é uma transformação que eu acho que nós vamos ter que fazer no Brasil para melhorarmos a qualidade do Congresso e do debate público. Maria Eduarda. Gabriel de Andrade Silva, 16 anos, segundo ano do curso de formação de professores, Colégio Municipal Paulo Freire, Armação dos Búzios. Vamos à pergunta do Gabriel. O senhor tem se dedicado a afirmar que a educação fundamental é a base da sociedade. Como a educação pode transformar de fato o exercício da cidadania? Ministro, como que a educação pode transformar de fato o exercício da cidadania? A educação é a força revolucionária mais poderosa, que é a força do conhecimento, da capacidade de fazer diagnósticos corretos, da capacidade de monitorar as soluções propostas para ver se elas estão dando certo. Como disse anteriormente, o que nos atrasou na história foi o não investimento suficiente e adequado em educação e, sobretudo, em educação básica. Portanto, a educação é a principal força transformadora de uma sociedade. Sem educação, como disse, você tem vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos, elites menos preparadas. esse é o único caminho e acho e detalhe, eu, de fato, me interesso pela educação, eu estudei educação, publiquei textos sobre educação básica, os problemas da educação no Brasil, principais, secretária, como eu vejo, mas eu tabulei os relatórios das principais agências brasileiras e estrangeiras, os problemas da educação no Brasil são, um, não alfabetização da criança na idade certa, 2, evasão escolar no ensino médio, 3, déficit de aprendizado, que é a criança terminar o fundamental ou o médio e não ter aprendido o mínimo que deveria ter aprendido e 4, uma certa falta, baixa atratividade da importantíssima carreira do magistério. Esses são os problemas da educação no Brasil. Quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada. É preciso acabar com essa ideia de que há doutrinação nas escolas. Você conversa com autoridades elevadas em Brasília atuais, eles acham que o problema é que na escola pública tem doutrinação marxista e que se ensina as crianças a ficarem gays. Eles tiraram essa ideia? ninguém fica marx. Isso é coisa de quem está vivendo a Guerra Fria dos anos 60, com a cabeça de ideias completamente fora do lugar. Primeiro que não se ensina ninguém a ser gay, é uma circunstância da vida. E, segundo, doutrinação marxista aos oito anos de idade. Nem o Flávio Dino, meu querido amigo, que é do Partido Comunista Brasileiro, é marxista mais. Ou, pelo menos, marxista até pode ser uma visão da história, mas não é mais social, é comunista. Portanto, é preciso entrar no século XXI e parar de achar, de ter preconceito. Eles acham que a pior coisa do mundo é gay. Quando eles ficam muito zangados comigo, eles dizem que eu sou gay. Eu não sou. Mas eu também não fico ofendido, entendeu? Eu não acho que seja uma ofensa terrível. Se disserem que eu sou corrupto, eu fico ofendido. Portanto, é uma bobagem. Uma sexualidade pré-adolescente. Portanto, a educação no Brasil tem esses problemas que nós temos que enfrentar. Alfabetização, evasão, atrair valores para o magistério e parar com essa bobagem de achar que tem doutrinação marxista ou que ensine alguém a ser gay em escola pública. É coisa de quem não tem a menor ideia do que está falando e está vivendo completamente fora de época. João Paulo Barros da Silva, 17 anos, terceiro ano do ensino médio, CIEP 458, Hermes Barcelos, Cabo Frio. De pé. Pergunta. Violência e desrespeito ao processo eleitoral são notícias repetidamente veiculadas nas redes sociais. Como o senhor vê o papel das escolas nas eleições em defesa da democracia brasileira? Como o senhor vê, ministro, o papel das escolas nas eleições em defesa da democracia? Veja, a violência é um problema brasileiro que nós precisamos equacionar. O Brasil tem próximo a 50 mil mortes por ano por homicídio. E, portanto, é uma quantidade maior do que a dos países em guerra. Portanto, nós temos um problema de violência no Brasil, em todos os segmentos da vida, e, mais recentemente, ela tem se manifestado também no plano eleitoral, especialmente contra mulheres. e não é só a violência física, mas é também a violência moral, a violência psicológica, que faz com que, muitas vezes, as mulheres se afastem do processo político. Houve casos emblemáticos na eleição desse ano. Portanto, no Brasil, nós temos um problema geral de violência que nós precisamos enfrentar, e temos tido um crescente problema de violência associada ao processo eleitoral, sobretudo nos municípios, não é incomum, mesmo homicídios, de modo que é um processo de elevação civilizatória. Como é que a educação pode contribuir? Todas as estatísticas documentam que, quanto maior o nível de educação, menor o índice de criminalidade. Ou seja, as pessoas que têm mais escolaridade são as menos sujeitas à violência. E, portanto, nós temos que investir no máximo de escolaridade para o máximo, para o maior número possível de pessoas. Acho que é dessa forma que a educação pode contribuir para diminuir os índices de violência no Brasil. Finalizando o roteiro de perguntas, temos a Tami Cristina de Almeida Silva, 16 anos, 9º ano, Escola Municipal, professor Edilson Duarte, Cabo Frio. Vamos à pergunta. Como uma mensagem final para esse grande encontro, o que o ilustre ministro Luiz Roberto Barroso pode nos dizer para encorajar e motivar a juventude para os desafios que enfrentaremos no cenário de crise de saúde pública e de crise política em 2022? Tami pede aí uma mensagem final. O ilustre ministro diga como encorajar essa juventude motivar para os desafios que enfrentarão em um cenário de crise de saúde pública e de crise política 2022? Olha, eu acho que, como disse antes, viver uma vida com valores, investir no próprio conhecimento e ter desejo de progredir, de criar, de inovar, de pensar fora da caixa, de percorrer novos caminhos, do ponto de vista pessoal, eu acho que é isso. Olhando para o mundo e sobre ser um cidadão do mundo, ter preocupações com o que vai à sua volta, que eu destaquei, a preservação da democracia, a melhor maneira de lidar construtivamente com a revolução tecnológica e com o uso indevido da internet e também ter preocupações ambientais com a mudança climática, que são questões do nosso tempo, e ao pensar o Brasil, levar em conta ideias como a preservação da democracia, como o desenvolvimento sustentável, a importância da educação básica, a importância do investimento em ciência e tecnologia. O que eu diria para cada um é que cada pessoa faz diferença e, portanto, cumprir bem o próprio papel é fazer uma diferença importante para o país e para o mundo. De modo que eu dei, como título da minha palestra, como fazer diferença para o Brasil e para o mundo. Acho que essa seria a recomendação, ou a palavra final que eu deixaria para todos os estudantes. O que eu posso fazer de bom para fazer diferença para o país e para o mundo. E não precisa ser uma coisa extraordinária. Cumprir bem o próprio papel já é contribuir para a causa da humanidade. Eu diria isso. Obrigada, ministro. Já que vai encerrar, eu queria aproveitar para agradecer o convite e dizer que a extraordinária energia que se irradia dessa sala, eu vou levar comigo e eu queria agradecer ao meu querido amigo José Munho Pinheiro o convite por ter me permitido fazer uma coisa tão extraordinariamente diferente e adorável como foi estar aqui. Muitíssimo obrigado a todos. por gentileza, estamos quase terminando. Eu gostaria que vocês permanecessem em suas posições. Logo em seguida, vamos finalizar com o hino de Cabo Frio e eu preciso ainda que vocês permaneçam após o hino em seus lugares. Está bom? Então, agora, voltando a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, vereador Miguel Alencar. Gostaria de agradecer a todos aqui, principalmente os estudantes, agradecer ao prefeito, à secretária, às pessoas da mesa e ao ministro. Muito obrigado por essa palestra, muito obrigado pela sua presença. e gostaria muito, muito mesmo, se puder pedir aqui, que a gente pudesse todos nos levantarmos, vou pedir para as pessoas da mesa possam se levantar para a gente poder tirar uma grande foto de todo mundo junto, se possível. Pode ser, ministro? Muito obrigado a todos. Calma aí, gente. Vamos primeiro à foto. É isso? Todos de costas, pessoal da mesa de costas, para que a foto saia de vocês para lá, com toda a plateia. Obrigada. Obrigada. Que tal aí todo mundo com a mão para cima? Ei! Bonito! Agora vocês se virem de frente por gentileza, aproveitando que o público está de pé. eu quero chamar o parlamentar juvenil representante da PAI, Lucas de Oliveira, que vai interpretar em Libras o que todos nós vamos acompanhar agora com muita emoção e cantando também, o hino de Cabo Frio. Obrigada. Aplausos 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 Vestido aqui de meus ancestrais O teu corpo se agulha tanto Que de ti nos vencerá jamais Duas praias, meu forte Vale ao longe e vejo o mar pra mim Mais que confiscador é oito Na lagoa que parece um rio O teu sol e meu Deus vai Nos céus, estrelas, venham mais Gloraceiro, não há coraceiro Pois mesmo a terra todos são iguais Gloraceiro, não há coraceiro Pois mesmo a terra todos são iguais Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Antes de dar por encerrada a terceira edição Do Programa Direito e Cidadania nas Escolas Fazer aqui uma correção em relação À participação de uma aluna Que nós tivemos aqui Do CIEP 147, Maria Eduarda Com perguntas, mas da Escola Cívico-Militar De Arraial do Cabo Registro feito, tá bom? Encerramos, então, esta terceira edição E nos veremos na quarta Mas, por favor, alunos Permaneçam em seus lugares Vocês vão ser orientados a saírem De acordo com cada turma Para, então, organizadamente Voltarem aos ônibus Às conduções Sentem-se, por gentileza, alunos E aguardem só um minuto Quem mãeaydonde considering Não Porque Porque Abra Se cima Se H cou Se 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 O que é isso?